Força pra responder agora Somos só nós dois Já pode parar de fingir Mas cala essa boca E me diz com o olhar Quem era você Até me encontrar Se agora é diferente Do que eu fiz que te fez mudar Eu lembro dos lábios tremendo ao dizer Eu não vivo sem você Então diga Que não vai sair da minha vida Diga que não passa de mentira Quando dizem que o amor morrou Tira essa roupa Pra que eu possa ver Que não há uma arma Mudando-se E esconder o mal Viver no ar Feito e sem infiltração Me tira o cabelo da cara E me diz Se por um segundo Quisesse me ver feliz Vocês o meu destino Tentando me dar outra lição Eu lembro de serrar os punhos pra dizer Eu não amo mais você Então diga Então diga Que não volta mais pra minha vida E que a nossa estrada é bipartida Esquece o dia em que me conheceu Então diga Que nem todo o dinheiro dessa vida Não vai comprar de volta a colhida Do peito de quem já foi todo seu A casa é minha Mas pode ficar Eu volto amanhã E não quero mais te enxergar Faça suas malas E nunca mais volte aqui Eu choro pela vida Da mãe e do pai Ciente do peso Da expressão Nunca mais Vou te oferecer Teu corpo a quem preferir Viver ao lado de quem não tem nada pra dizer Confesse pra mim Confesse pra mim de uma vez Mas diga Que nunca foi feliz nessa tua vida Teu texto Teu sorriso de mentira Pode enganar a todos Não a mim Então diga Que essa mão que acena na partida Por tantos idiotas pretendida É a mesma que der quieto o nosso fim Assisto a outros passos Tomar um balé Tu não vais usurpar Agora que ninguém te quer A verdade demora Mas chega sempre sem avisar E eu grito contido No teu travesseiro Eu coa nos lares No mundo inteiro Não tira esse rímel Pois hoje eu quero vê-lo Que isso Que isso Que isso Essa música é forte Essa música é foda A música é foda demais A letra dela é... É não repete né? É não repete a música Quem diria Mas é a mesma coisa Falar de jeito diferente Fica mais forte A cada vez que É Toca na ferida É isso É isso É isso É isso Cadeira né? Fala sério né? Injustiça Parou até de chover Cadeira Até a natureza gostou Que isso Não dá nem Morder a língua Mãe Cadeira Que ela Te queria Que é Te coberta Vai tocar? Agora já Finei Tá Tá com xixão Tá com xixão Tá com xixão Tá com xixão Tico xixão Não quero Chico xixão Chico xixão Chico xixão Eu posso ouvir o céu Eu posso ouvir o céu Eu posso ouvir o céu Over o céu No céu Não me enxerga E não me enxerga Eu posso ouvir o céu Eu posso ouvir o céu Eu posso ouvir o céu E eu posso ouvir o céu Eu posso ouvir o céu E algumas pessoas me interessam Eu posso ouvir o céu Mas não me enxerga Eu peguei isso, hein? Não quebrou, amor? Não! Isso não! É não! Não? É não! Isso? É não! É não? Isso é lindo! Deixa apertar muito hoje! O que? Deixa apertar muito hoje! O que? Não é muito beijo! Que gostaria... Austin! Que gostaria muito beijo! Está muito beijo! Estば lindas as orejasza! ExistORY! Amém. Amém.